Ó, a Central de Comercialização da Agricultura Familiar, ou seja, a Secaf, fica ali no José Américo, tá realizando essa semana a Feira do Pescado. Anne, tem peixe bom aí, Anne? Eita, é aí mesmo, viu? É aí, viu? Aí entende, viu? Menino. A mulher do pescado. Da vacina. E eu entendo mais do barato, viu? Daqui a pouco eu vou dar a dica. Erli, é exatamente isso. Eu gostei da sua lembrança, viu? Do dia 21 de abril, já é de Tiradentes. Pois é, é o nosso momento de agora que pede. Você tá de feriado aí em casa hoje, amanhã e depois? Aproveita essa dica que eu vou passar pra você agora, aqui na Secaf, que é a Central de Comercialização da Agricultura Familiar, no José Américo, em frente aqui à Avenida Hilton Souto Maior. O Magno já está mostrando pra vocês uma parte da estrutura que foi montada aqui, que já está em funcionamento desde ontem. Gente, essa movimentação aqui na Secaf, pra oferecer não só o peixe, mas também o coco, né? A cebola, o tomate, o coentro, todos os ingredientes que você vai precisar pra preparar o seu peixe da Semana Santa, você vai poder encontrar aqui na Secaf. E como o ambiente é muito grande, eles já estão montando a estrutura, tanto na parte de fora, quanto na parte interna, dá pra você vir tranquilo, sem medo. Tem uma pessoa aqui que fica com álcool, higienizando as mãos, todo mundo de máscara. Começou ontem e vai até o sábado. Deixa eu falar com a Tayara, que é coordenadora aqui da Secaf, pra ela explicar pra gente qual é a proposta. É exatamente essa, né? Dividir os dias, pra que o pessoal não venha todo mundo no dia só, né, Tayara? Isso, boa tarde. A ideia, a nossa feira principal, ela acontece nas quintas e no sábado. Porém, devido como a gente já tem um fluxo, né, grande nesses dias, e já tem um fluxo também da Semana Santa, a gente aproveitou pra utilizar toda essa semana pra poder evitar, né, aglomerações, manter esse distanciamento, tentar amenizar essa aglomeração, a gente manter esse distanciamento. Eu tô vendo aqui que o movimento tá pequeno, porque a proposta é pra encerrar o meio-dia. Isso, a nossa feira, ela funciona, vai funcionar toda semana, ela começou na segunda, vai até o sábado, daí cinco da manhã até o meio-dia. E aí, fora a parte do pescado, nós temos também o pessoal da agricultura familiar, né, onde eles plantam, eles colhem, eles já vendem ao consumidor final, trazendo aí uma proposta de preços bem mais acessíveis, com produtos de igualidade, fresquinhos e sem agrotóxicos. Essa que ela falou é muito boa, viu, porque a gente, enfim, nessa semana a gente consome muito peixe e pescado, mas a gente às vezes não sabe muito a procedência, isso é bem uma verdade, né, e aqui você tem essa segurança, né, tudo fresquinho, tudo com muito cuidado. E também a questão da higienização, nesse momento de pandemia que a gente tá vivendo, nosso prefeito Cícero Luceno, nosso secretário Fábio Carneiro, eles reforçam bastante, assim, com a gente essa questão da higienização, de tá todo mundo de máscara, as nossas entradas recebem todo mundo com álcool em gel, então, do mesmo jeito, é pra usar alimentos, a gente tem muito cuidado com essa higienização. Então, vamos reforçar o convite até o sábado, gente, começando cedinho, 5 horas da manhã, você vai poder comprar tanto peixe, quanto camarão, quanto também, ó, todas as verduras, vai ter fruta também. Isso, com aquele precinho de estudante que todo mundo gosta, né, inclusive, podemos dar uma olhadinha ali, hoje a gente tá trabalhando principalmente com os peixes atum e atilápia, o filé da tilápia hoje, ele custa 28 reais, a tilápia, ela já toda tratadinha, toda prontinha, 14 reais o quilo, e o atum, a peça, você pode encontrar a partir de 10 reais. Olha, ela falou do preço, Erli, preço baixo é bom e que eu gostar. Yara, muito obrigada, parabéns aqui pela organização. Eu sou até suspeita pra falar, porque eu já sou cliente da Secaf, mas você já tá vendo aí que é tudo fresquinho. Esse camarão tá bonito, quanto é que tá o preço desse camarão? Tá 28 reais. 28, Erli, eu acho que eu vou aproveitar. Dependendo de levar um peixinho, pode até ter uma negociação ainda. Olha, o negócio melhorando, e se eu levar o camarão e o peixe ainda consigo desconto? Não, consegue desconto aqui, pode também. Pode também? Se eu levar só camarão? Aí tem um desconto também. Eita, aí eu já gostei dessa pauta, viu? Olha, bote mais, bote mais. Eita, vem cá, que eu quero dar só uma dica aqui, que eu sou dona de casa. O que é esse coco? Esse coco é meu. É seu? Como é seu nome? Meu nome é apelido Adetinha, leva raladinho na hora. Eita, dona Adetinha vai ralar o coco agora. Rala aí, dona Adetinha, dois cocos aí que eu vou levar. Quanto é que tá o coco? Dois reais, baratinho. Gente, dois reais é barato demais, sabe por quê? É familiar o preço. É preço de casa, sabe por quê? Eu vou dizer pra vocês que eu sou dona de casa, né? Se tu for no supermercado comprar um vidro daquele de leite de coco, de meio litro, tá 12, 14 reais. Aqui tu vai levar um coco, preço, ralado na hora, por dois. Se levar um bocado ainda, dá pra te dar uma choradinha? Dá, dá. Com certeza. Depende do quanto te levar, que ainda vai fazer, hein, querida? Eu gosto assim, eu gosto assim, economizando. Erli, o peixe é bom no coco e só presta se for o coco assim, ralado na hora. Na hora, ao vivo, ralado de novo. A senhora mora aqui em João Pessoa? Não, moro no município de Pitimburgo. Olha, bom, bom da Secaf é porque ela recebe as famílias de vários municípios. Então, você vai ter certeza que você tá comprando um produto fresco e ajudando as famílias que sobrevivem, né? Dessa comercialização de toda essa região aqui, que é próxima aqui da capital. Então, Pitimburgo, pessoal lá do Conde, de Alhandra, até gente de Sapé também que vem pra Secaf. O Zé Ralado, quanta aí, mulher? Hoje, Zé Ralé, deu um incêndio. Eu sei, nem mais, viu? Olha, tá cheio de coca aqui. Dois reais o coquinho ralado na hora. Agora, você tá achando o movimento um pouco menor porque tá encerrando, viu? Mas amanhã, cinco horas da manhã, já tá começando. Anny Gomes! Já tá aberto. Anny Gomes! Ô, Erli, você já comprou seu peixe? Anny Gomes, volta, cadê aqui? Acorda pra mim aqui, ó. Anny Gomes, Anny Gomes! Pra poder fazer, diga aí. Ó, nós temos a campanha da TV Tambaú. É Tambaú, tamo junto! Oi! Pede pra dona, dona Rafa Coca aí, fazer a propaganda dela, telefone, pra gente fazer. O Tambaú, tamo junto, direto da Secaf. Vamos aí, vamos aí. Ela faz a propaganda dela aí, vai. Dona Betinha, dona Betinha, fazer a propaganda. Ô, dona Betinha. Dona Betinha. Dê o seu telefone, se o povo quiser comprar coco. A senhora vende mais outra coisa? Vendo, vendo verdura, quento, maracujá, mamão. E o precinho é bem baratinho. Dona Betinha, de pedindo da mamão, é o maracujá, três reais. Três? Três reais o quilo, abacate, três. E a verdura, levando tudo misturado, é três também. Deus do céu, tá baratinho? Esse é familiar. Não é pra... A gente tem que se ajudar, né? Depois eu vou ajudar ela. Eu tenho que economizar, que é pra juntar dinheiro. Olha ali, a propaganda de dona Betinha deu certo. Eu já vou começar ajudando ela, já vou fazer uma compra familiar dessa. Três reais o maracujá, dois reais o coco. Ó, um e cinquenta o mamão. Quanto é que tá o coelho? Cinquenta é dois reais. Uma simpatia, né? É só fresquinho, né? É, fresquinho tirado, eu já tô arrumando pra ir-me embora tirar pra amanhã. É às cinco horas, já tem coelho fresquinho. Bota esse coco no saco, que quem vai levar sou eu. Erli, eu já vou aproveitar pra vender o pedido. Na verdade, eu volto já pra buscar e pra pagar, viu? Que aqui eu vou pagar, viu, Erli? Não tem nada no arroba, não. Chega. Olha, só pra deixar vocês aí com essa imagem, preço bom, produto bom. O que é isso aqui, hein? Sim, eu esqueci de avisar. Nós também temos filé da tilápia, tá vinte e oito reais. Preço nenhum, ninguém bate o nosso preço. Não bate não, porque isso aqui é mais de trinta no supermercado. Aqui todos têm negociação. Tudo? É, comprando peixe, né, com camarãozinho. Ainda tem ali coco, ralado na hora. Como é seu nome? Carlos. Carlos, agora que eu sei que muita gente em casa pode estar numa situação um pouco complicada, aqui aceita um cartãozinho. Aceita cartão. Oh, bem. Aceita a Pix, certo? Se o cliente tivesse dizer, eu tô com dez reais, tem como a gente negociar e levar um quilo? Leva um quilo pelos dez reais. Meu amigo, eu vou fazer aqui. Venha, porque aqui estamos pra ajudar um ao outro. Sabemos que tá complicada a situação, por isso que nós fazemos isso, pra ajudar. Certo? Verlin, que canto bom é esse? Tá vendo, tá vendo? Aceita a Pix, aceita cartão. Se for no dinheiro, dá um desconto. Se você não tiver o dinheiro do peixe inteiro, bota ele pra fazer a propaganda dela aí também, Anne. É o coco fresco, é a verdura. Tá aí, eu gostei hoje. Tá vendo aí? Tá feita. Secaf, no bairro do José Américo. Tambaú, estamos juntos. Comprar tudo o que você precisa pra você ter esse momento de paz na sua casa, com a sua família, comendo seu peixe, seu camarão, na Secaf. Ó o peixinho. Vamos fazer a propaganda também dela aqui. Que lapazinha, que lapazinha. Eu já vi a dona Adetinha ali. Aproveite que você tá ao vivo aí em Erlipa, Paraíba inteira. Diga seu nome, seu telefone, faça aí. Venda seu peixe. Estamos aqui, direto da Secaf, certo? Todos os dias, vamos até o sábado. Meu nome é Carlos, o meu número é 98745-5283, é o WhatsApp. Se quiser encomendar também, a gente dá um jeito de fazer entrega. Pra toda João Pessoa, a gente não dificulta nada. A solução aqui é solução. Aqui não tem dificuldade, apenas solução, certo? O Carlos sabe vender o peixe, literalmente. Todos os públicos, todos os públicos. Gostei. Gostei, show. Eu já aproveitei, vou pegar ele na palavra, que ele disse que fazia todo tipo de negociação. Agora eu vou negociar, né? Dá a vista, no cartão, no pin. Gostei, gente. Adorei dar essa dica pra vocês, porque é de família, que vocês estão vendo aqui, pra família. Então, na Secaf, no bairro do José Américo, até o sábado, começando cedinho, 5 horas da manhã. E você tá vendo aí, ó, que já vai dar aí quase meio dia e ainda tá funcionando. Já tá terminando, mas ainda tá funcionando. Então, se programa pra partir de amanhã, você já vem aqui pra Secaf, garantir o seu peixe, a sua verdura, a sua fruta. E você tem uma Semana Santa abençoada e muito farta. Olha, Magno, lá fora o povo chegando, comprando peixe ainda. Vai, Erli! Ei, tá o povo comprando peixe aí, ó. Só falta tu aí, rapaz. Lá na Secaf, ó, tá? Enquanto tiver movimento, o povo tá lá. Peço bom, viu? Barato, viu? Peixe aí, viu? Olha. E aí eu fiz questão da dona Detinha, né? Ela Detinha fazer... Dona Detinha fazer a propaganda dela, do coquinho dela. Nosso amigo lá vendeu o peixe dele, porque, meu povo, nesse momento, você vai comprar a compra do pequeno, tá? Compra do pequeno. O pequeno é aquele que, às vezes, não tem nem creto pra se movimentar no dia a dia. O grande vai no banco, né? Faz um financeiro, né? O grande já vai ter o banco, ter o banco oferecendo. Compra do pequeno, tá? E por isso que a gente lançou aqui o Tambaú Tamo Juntos. É uma promoção que é da Rede Tambaú de Comunicação, Rádio Ovenpam, Portal T5, TV Tambaú, pra tratar dos pequenos. Você que tem um pequeno negócio, tá vendo aqui esse telefone aqui, ó? Grava um vídeo, pega o telefone, grava o vídeo deitadinho. A senhora ali, eu tenho um pequeno negócio e tal, tal, tal. E manda pra cá, manda pra mim, manda pra esse número aqui, pra divulgar, pra gente fazer seu merchan de graça. Você não vai pagar, mano. Você vai gastar só muito.